Você começa a navegar agora pelo Ondas Impressas, o seu podcast quinzenal sobre o universo da impressão. Olé, olé, militantes da impressão, eu sou Tânia Galuzzi e comigo, para mais este mergulho no universo da impressão, Hamilton Costa. Olá, Tânia, olá pessoal, sempre muito bom estar aqui com vocês para mais este mergulho, sem nos molharmos, não é, Tânia? É verdade. Vamos lá, gente, neste episódio nós vamos falar de duas coisas que animam muito a gente, mercados em crescimento e empresa dinâmica cheia de novidade. Dando nome aos bois, os temas aqui são comunicação visual, rótulos e etiquetas e a Vinyl Sul. Para isso, temos o prazer de receber no Ondas o Marcelo Fontes, gerente regional da nova divisão da Vinyl Sul. Muito bom ter você conosco, Marcelo. Oi, Tânia. Oi, Hamilton. Para mim é um prazer, na verdade, não só um prazer, é um privilégio estar aqui no Ondas Impressas. Eu que sou um fã de carteirinha de verdade, um consumidor ávido por todo o conteúdo do Ondas Impressas, um divulgador do material de vocês. Né, Tânia? Você é uma pessoa tão simpática, tão carismática, uma pessoa que brilha para todos os lugares aonde você vai. O Hamilton, um amigo, um mestre, que sempre quando o Hamilton começa a falar, a gente tem que parar para ouvir, né, Tânia? Assim, eu estou muito feliz, de verdade. Para mim é um privilégio, tá, pessoal? Está esse tempo, obrigado pelo espaço que vocês estão nos dando. E depois desse, hein, Hamilton? Ô responsabilidade! É que nós só estamos com a voz, mas eu fiquei vermelho. Marcelo, super obrigada, viu? É um prazer mesmo ter você aqui hoje. Mas vamos lá, vamos começar do começo. A Vinil Sul é um dos maiores distribuidores de equipamentos e suprimentos para a comunicação visual, estamparia digital e refletivos do Brasil. A empresa nasceu em Curitiba, no Paraná, há 28 anos e hoje conta com unidades em nove cidades, além do estoque central, oferecendo equipamentos e suprimentos para o universo da impressão. E a Vinil Sul está agora em um de seus melhores momentos. Em abril, inaugurou uma nova unidade em Blumenau, a empresa acaba de entrar numa nova área, está trazendo novos equipamentos, enfim, está agitando o mercado. Por onde você quer começar, Marcelo? Ah, pessoal, assim, falou em agitação de mercado, é uma das coisas que mais me deixa feliz. Eu estou vivendo, tá, Hamilton, tá, Tânia? É mais um sonho aí, profissional. Estar na Vinil Sul está sendo realmente a realização de mais um sonho, uma perspectiva fantástica. A Vinil Sul, como você comentou agora, Tânia, completou 28 anos. Agora, em março do ano que vem, completa 29 anos. E a Vinil Sul foi fundada pelo Paulo Rubner, nosso CEO, pelo João Aguiar. E logo depois de alguns anos, também numa expansão para o Centro-Oeste, chegou o Vinícius Melo, que cuida de toda a operação no Centro-Oeste e cuida também de algumas expansões e alguns trabalhos a nível de Nordeste, Minas Gerais. E assim, pessoal, é impressionante como a Vinil Sul tem esse DNA de inovação, como o Paulo Rubner, nosso CEO, sempre comenta, e não nos deixa esquecer. A Vinil Sul já começou inovando, já começou como uma empresa digital, como uma empresa para a indústria gráfica, como uma empresa que oferecia novidade. Tudo isso que está acontecendo, tudo isso que nós estamos implantando no mercado, não só nessa nova divisão que a gente vai falar daqui a pouco, mas principalmente com tudo que a Vinil Sul ainda está fazendo, ainda está consolidando, ainda está acelerando nos seus mercados, ainda consolidados, mas em franco crescimento, em pleno crescimento. Isso, sinceramente, na história da Vinil Sul não tem nenhuma novidade, tá, pessoal? É uma alegria e é realmente impressionante agora ver de perto, eu que via de fora, agora ver de perto o que a Vinil Sul está fazendo. Pois é, e é uma expansão realmente forte da Vinil Sul, especialmente nesses últimos meses, os últimos anos, né? E está calcado nisso mesmo, Marcelo, você, que é mais recente da empresa, mas sentindo todo esse ambiente DNA da empresa, do Paulo, do pessoal, é a questão da inovação, a questão do atendimento, a questão do entendimento do mercado, onde está o principal fator da Vinil Sul, aí, se quiserem contar esse segredo, claro, se isso for um segredo. É, na verdade, eu posso dizer que não é um segredo, Hamilton, porque isso está dentro, não só no DNA, mas está naquele plano de missões, de projeto mesmo, de empresa da Vinil Sul. Como eu comentei, eu acabei de chegar, eu sou um dos mais recentes, né? Estou completando agora um pouco mais de três meses dentro do grupo. Porém, desde o início, desde as nossas negociações de entrada, né? De fechamento de contrato, eu pude entender claramente, né? Desde a diretoria, com todos os meus colegas de liderança, um compromisso muito grande de satisfação com o cliente, de compromisso de entregar aquilo que promete, de um compromisso de nunca deixar faltar o que o cliente precisa. Então, assim, pessoal, é impressionante o quanto que a Vinil Sul está comprometida com o negócio dos nossos clientes. Então, acho que, sabe, Hamilton, te respondendo de uma forma mais cristalina, eu entendo claramente que estes são balizadores que fizeram com que a Vinil Sul, nesses 28 anos, tivesse esse crescimento. E voltando ainda para o olhar da expansão, e que continua, tá, pessoal? Daqui a pouco vocês vão ouvir outras notícias, porque a Vinil Sul não vai parar, tá, pessoal? Então, assim, tem a ver realmente com esse DNA de uma empresa que começou em Curitiba, logo em seguida foi para o São Paulo, foi para o Centro-Oeste, e se expandiu para os nove locais que estão, e nós estamos olhando para todas as regiões do Brasil, por conta desse compromisso. Então, tem empresas, hoje a gente fornece para o Norte, fornecemos para o Nordeste, mesmo sem ter unidades nesses locais, ainda, por conta desse compromisso, dessa satisfação com o cliente, de termos o que o cliente precisa naquele devido momento, com tempos de entregas rápidos, atendendo com uma capilaridade que muito poucos têm no Brasil. Então, esse compromisso com a satisfação do cliente, Hamilton e Tânia, eu acredito firmemente que é o grande segredo revelado. E isso é muito legal, Marcelo, porque os grandes calcanhares ou calcanhares de Aquiles, do setor como um todo, são os canais de distribuição, né? Para os principais fabricantes, para os grandes fabricantes, o desenvolvimento desses canais de distribuição é alguma coisa fundamental. Mas, deixa eu te perguntar, Mago, antes de a gente entrar na parte que te toca mais, votos e etiquetas, e tomando como base a Avenida Sul, dá um pouquinho, em geral, o panorama, como é que está o mercado de comunicação visual aqui no Brasil? Quem estava de fora, como eu, do mercado diretamente da comunicação visual, quando o meteoro chamado Covid-19 passou perto do planeta, e a gente não sabia se o mundo ia acabar ou se a gente ia continuar, e vocês vivenciaram isso tão de perto quanto nós, como todo o mercado, todo o segmento gráfico, a comunicação visual e o próprio texto digital, né? O mercado texto como um todo, sublimação. Todo mundo tinha dúvida como que esses mercados, que estão muito diretamente ligados à área comercial e promocional, como eles iriam reagir. E a resposta pessoal foi incrível. Então, os indicadores da própria Avenida Sul dos últimos dois anos demonstram claramente que o mercado, ele se adequou, ele se modificou, houve o que a gente já ouvia lá atrás, e eu ouvi você mesmo falando em algumas das suas palestras, Hamilton, que dentro do seu entendimento, você tinha o entendimento de que o mercado ia se transformar passando por uma depuração de uma necessidade de profissionalização. Então, na comunicação visual, que lá atrás, parecia um mercado muito mais pulverizado, os empresários buscavam preço, 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 não se preocupavam muito, sabe, Tânia, com a qualidade dos equipamentos, com a durabilidade dos equipamentos. Ah, eu vou comprar um equipamento baratinho e depois eu troco por outro daqui a um ano, um ano e meio. Isso mudou. Principalmente pós pandemia do Covid-19, os empresários da comunicação visual, eles entenderam que é necessário a profissionalização, é necessário melhorar a qualidade dos seus equipamentos. E, com isso, o mercado da comunicação visual como um todo passou a ter uma resposta diferente, aumentando a qualidade, melhorando a produtividade, para garantir melhores margens, melhorar a rentabilidade, como eu comentei anteriormente, e assim a Avenil Sul. Outras empresas também, mas empresas como a Avenil Sul, que sempre estiveram ligadas a ofertar melhores serviços, equipamentos de fabricantes renomados, tiveram no pós-venda e na satisfação dos seus clientes a sua principal missão, elas se beneficiaram disso. Por isso, pessoal, olha que incrível, que coisa fantástica a Milton e Tânia. A Avenil Sul, nesses últimos dois anos, vem batendo recordes de faturamento e de vendas de máquinas. Olha só. Mesmo em mercados que pareciam fadados a quase não existir mais. Muito bom isso, hein? A ter graves problemas. Mas por que, Tânia e a Milton? Compromisso com o cliente, profissionalização. A Avenil Sul sempre apresentou esses diferenciais. E o mercado entendeu que era necessário a mudança e procurou as empresas, como a Avenil Sul, que tinha efetivamente o que entregar para efetivar essas mudanças. Legal, Marcelo. Agora vamos entrar mais no mercado que você está lidando, que eu digo outros etiquetas. Quer dizer, por que a Avenil Sul resolveu entrar nessa área? Foi uma demanda dos próprios clientes de chegar a uma oportunidade adicional do mercado? Conta para a gente aí os segredos da história. O que acontece, Hamilton e Tânia, falando da Avenil Sul especificamente? Desde o início, quando eu comecei a conversar especificamente sobre o projeto VS Labels, o nosso CEO, o Paulo Rubiner, ele me abriu que, dentro de um plano de cinco anos, que iniciou em 2018, a Avenil Sul, que trabalha com unidades de negócio, eles chamam de centro de receitas, eles estavam buscando um novo centro de receitas, uma nova unidade de negócio. Entre os projetos possíveis, existia labels, existia uma entrada efetiva no mercado de rótulos e etiquetas. Mas, entre outros mercados, existia também a necessidade de novos investimentos, de aberturas de novas filiais, ainda para consolidar a posição necessária em comunicação visual e em texto digital. Isso foi passando o tempo. E aí, por uma dessas maravilhosas coincidências da vida, num encontro bem casual, muito casual, é uma história longa e fica para outra vez, eu encontrei com o Paulo Rubiner e desse encontro surgiu a VS Labels. A VS Labels começou agora, efetivamente, de verdade, oficialmente, no dia 1º de agosto de 2023 e realmente assim, pessoal, balançando todas as estruturas possíveis, seguindo o mesmo DNA da Avenil Sul, seguindo os mesmos princípios e missão da Avenil Sul, mas com um olhar direcionado para começar essa nova unidade de negócio, esse novo centro de receita, mas de uma forma grande, de uma forma especial, com grandes investimentos, tanto em portfólio de equipamentos, portfólio de suprimentos e substratos e a ciência técnica e pós-venda. Então, a VS Labels, pessoal, ela não se propõe apenas a ser uma divisão aonde a gente vai representar máquinas. A gente realmente está começando um negócio, uma nova unidade de negócio dentro do Grupo Viniu Sul para ser um player importante em todo o Brasil. Maravilha! Então, essa é a VS Labels. Então, vamos lá. Então, vamos explorar um pouquinho mais isso e contar para os nossos ouvintes quais marcas estão ao lado de vocês nesse mercado de rótulos e etiquetas. Antes de falar das marcas, Tânia e Hamilton, importante até para os nossos ouvintes entenderem bem o nosso projeto VS Labels. Desde o início, eu apresentei para o Paulo Rubini, apresentei para a diretoria e para o conselho gestor do Grupo Viniu Sul, uma visão que eu tinha de mercado, já trabalhando em outros distribuidores médios e grandes, que existe no mercado label, existe no mercado de rótulos e etiquetas algumas carências, principalmente para clientes de pequeno e médio porte, aonde esses clientes têm muita dificuldade de investir em bons equipamentos de qualidade e produtividade ou de adquirir adesivos, adquirir suprimentos digitais em melhores condições, porque tudo é muito caro. Então, quando a gente fala de equipamentos de impressão digital industrial, Tânia e Hamilton, o Hamilton sabe muito bem disso e você também, Tânia, são equipamentos para muito poucos ainda no Brasil. Então, a gente compreendeu, vindo da minha expertise, da minha experiência, principalmente de outros distribuidores, de outros players, que existe um gap e que preencher esse gap, aproveitar essa janela de oportunidade é aonde a VS Labels precisava entrar. Então, aí entram os nossos parceiros. Então, pessoal, a gente tem hoje um portfólio construído imediato para atender os clientes com soluções de impressão, enobrecimento digital e acabamentos, tanto para clientes de pequeno, médio e até grande porte. Falando dos nossos parceiros, já te respondendo, Tânia, nós temos, a nível industrial, o parceiro da Índia, chamado JetSci, que é uma divisão do grupo Monotec. A Monotec é o maior grupo Grupo de Desenvolvimento e Tecnologia de Impressão Digital da Índia. Eles têm braços em todos os níveis de impressão. Tudo que você imaginar ligado à impressão, eles têm produtos, eles têm desenvolvimento próprio. E eles têm um braço, chamado JetSci, focado em tecnologia de impressão Inkjet. E eles têm uma linha de máquinas, que são os equipamentos que a VS Labels está trazendo com explosividade, é importante dizer. Nós estamos trazendo uma impressora, a ColorSmart Plus, que é uma impressora Inkjet LED UV, seis cores, que permite dois formatos de impressão, 220 e 330, com até 50 metros lineares por minuto, que é um equipamento todo configurado, Tânia e Hamilton, para competir com os equipamentos industriais de maior porte, que já estão consolidados no mercado, mas é uma máquina. São equipamentos que já estão chegando a mais de 25, 30 instalações mundiais, mas que ainda não tinham chegado, não tinham atravessado o Atlântico, vamos dizer assim. E a primeira máquina do Brasil está chegando agora no final do ano. E com eles também, nós temos uma das grandes inovações mundiais, que é a DaySpark, que é uma máquina pessoal que vai, essa sim, realmente vai dar uma mexida muito grande no nosso mercado label, tá, Milton? Tá, Tânia? Que é a máquina que faz o embelezamento digital. Eu sei, Tânia, eu tanto ouço o que você fala no Ondas Impressas, que você falou que você não gosta desse nome, embelezamento. Viu como eu ouço Ondas Impressas? Viu como eu ouço Ondas Impressas? Você falou que não gosta. Mas deixa eu te falar, sabe por que que é o embelezamento? É porque o americano tem essas besteiras de falar embelemes. É embelemes. E tal. Mas o embelezamento é porque a gente que vende a tecnologia, a gente acaba falando um pouco porque tem gente que às vezes confunde o enobrecimento, a coisa mais nobre. Aí a gente fala o embelezamento para falar, é para embelezar o rótulo. Mas é, no final é a mesma coisa. Você vê a diferença entre nós? Eu falo embelezamento, mas a Tânia que é mais nobre fala enobrecimento. Essa é a diferença. Mas eu quis fazer a brincadeira, Hamilton, para provar para a Tânia que eu ouço o Ondas Impressas. Legal. E assim, essa máquina, pessoal, que faz o enobrecimento digital, ela vem suprir uma necessidade das empresas que já estão num nível muito avançado de digital label para fazer o verniz localizado e o Cold Foil, o Foil localizado também em pequenas e médias quantidades, que é uma barreira hoje, pessoal, no embelezamento, no enobrecimento para impressão digital label muito grande. É muito mais difícil, é muito mais custoso, vamos dizer assim, produzir o enobrecimento digital em label do que, por exemplo, nos processos nos processos de offset, por exemplo. Então, esse equipamento, ele vem para suprir essa demanda. E a primeira máquina do Brasil também chega no final do ano, através da VS Labels. Repete o nome dela aí que eu já esqueci, fala para mim. JetSci, também, da JetSci India, do grupo Monotec, é a The Spark. The Spark. The Spark. Depois a gente manda para vocês aí os vídeos, manda tudo, e aí você nos ajuda a divulgar, porque o que a gente quer é transparência com o mercado, a gente não tem, como a gente gosta de falar, né Hamilton, não tem cortininha nenhuma. E na parte de industrial também, Tânia e Hamilton, a gente tem um sistema de corte laser do nosso parceiro sul-coreano, Anitron, do grupo Bytec, que é o maior grupo da Coreia do Sul, ligado à impressão e cortes. Eles têm mais de oito anos de experiência com corte lasers, mais de 140 sistemas de corte laser instalados no mundo inteiro, em mais de 30 países, e eu já conhecia eles há muitos anos, tinha muito interesse em trazê-los para o Brasil, mas não tinha oportunidade, e com a VS Labels a gente fechou a distribuição exclusiva, e a primeira máquina do Brasil está chegando também no final do ano, tem equipamentos de médio e grande porte, equipamentos pessoal com um perfil de tecnologia exatamente similar em robustez, software de troca de trabalhos automáticos, qualidade de laser, de precisão de corte, multifunções, iguais às melhores máquinas europeias, compete com as máquinas europeias, mas com preço oriental. Então a gente está posicionado para falar com aquele cliente de médio porte que de repente ele ainda não tem condição de investir em uma máquina europeia, ele pode ligar para mim. É legal. Que sucesso, que sucesso. Em função de todas essas coisas, vocês anunciaram que vão abrir um demo center aqui em São Paulo. Você já tem um local definido para isso onde o pessoal vai poder ver essas máquinas? O demo center vai existir, eu quero inclusive retificar um pouco isso aproveitando a grande audiência do Ondas Impressas. Vai existir, só que um pouco diferente do que a gente anunciou mais forte no mercado, inclusive impressas e releases, nós vamos adiar a montagem do nosso demo center provavelmente ou para o segundo semestre de 2024 ou para o primeiro semestre de 2025. Por quê? Pelo melhor motivo do mundo, pessoal. Porque todas as máquinas que nós compramos para o demo center, elas vão para clientes. Não é um problema, então. Então é aquele tipo de problema, Hamilton e Tony. Aquele bom problema, né? É, aquele tipo de problema que eu encho, eu encho a minha boca de alegria para dizer, pedir desculpas ao mercado, mas dizer, pessoal, vocês vão poder ver as máquinas produzindo em clientes. Inclusive, pessoal, eu sou um entusiasta de demo center. Eu sempre, algumas empresas que eu trabalhei, nós tínhamos demo center. Eu sou um entusiasta, eu acredito muito em demo center. Eu acho que é um local muito importante para que os nossos prospects, os nossos hot prospects, os leads, tenham oportunidade de testar com liberdade e etc. Mas, assim, no nosso caso, a gente teve essa boa sorte de realmente adiantarmos algumas etapas e colocarmos em clientes finais os equipamentos que vieram, né? Então, pessoal, realmente é um problema bom. E melhor ainda, os clientes vão poder ver a demonstração das máquinas e fazer seus testes em clientes que estarão produzindo. Então, eles também irão ver produção dos clientes, das suas próprias produções e fazer seus testes de produção também nessas máquinas. Então, eu acho que são muitas etapas que vão beneficiar todo mundo e, para nós, é muito importante. São muitas etapas a mais que, para o nosso projeto VS Labels, está sendo mais um divisor de águas positivo, tá? Legal. Está desculpado, então. Está desculpado. Agora, Tânia, me perdoe, Tânia, tem uma coisinha só que eu preciso, eu não posso deixar de falar, que é muito importante para nós, que é assim, nós temos um equipamento que, para nós, é surpresa, foi uma surpresa positiva quando eu estive na Coreia do Sul vendo. Eu estive, pessoal, nessas empresas todas, tá? Eu não estou trazendo nada que o Marcelo não foi ver, tá, pessoal? Eu fui ver os clientes rodando lá fora, então eu estive na Índia, estive na Coreia e estive na China. Tudo que a gente está vendendo, eu fui ver e por isso a gente está vendendo, tá? Então, não tem caixa preta, tá bom? Nós estamos trazendo também da Anitron, eles que desenvolvem sistemas de impressão semi-industriais, nós estamos trazendo um equipamento que promete ser um equipamento primeiro degrau para aquele cliente de pequeno e médio porte que precisa investir num equipamento semi-industrial, mais comercial, mais profissional, label para rótulos e etiquetas, mas que ainda não pode investir ou ainda não quer investir em industrial. Vai ser a impressora, é a impressora Anipress, também da Anitron, que é uma máquina de tecnologia toner, só que ela já chega bobina, rolo a rolo, com laminação em linha e o principal, alta qualidade, uma boa produtividade e com cinco cores, ela já vem com toner branco, então ela atende todos os níveis do mercado label em todos os tipos de produtos. É uma máquina que ela não compete diretamente com as máquinas industriais, porém, ela já é um degrau acima de produtividade, permitindo empresas se prepararem para maiores investimentos. Então, essa máquina chega no primeiro trimestre de 2024 e nós estaremos apresentando também para o mercado. Muito legal, é um portfólio mesmo, vocês não estão brincando em serviço, né, Marcela? Não tem ninguém brincando por aqui. E nem comecei a falar da Epson, nem comecei a falar de Epson para labels, viu? Eu quero me colocar agora na posição de usuário. A gente sabe que um dos pontos mais críticos na relação entre fornecedor e cliente é o bendito pós-venda. Manutenção, assistência técnica, reposição de peças e suprimentos. Vamos lá, Marcelo, me convença rapidinho aquele discurso de elevador, né? Me convence, me dê argumentos de que eu não vou ter dor de cabeça comprando com vocês, com a Viniu Sul. Tânia, em primeiro lugar, é compromisso do nosso CEO, é compromisso do nosso conselho gestor, é compromisso da diretoria da Viniu Sul e de toda a nossa liderança a satisfação do cliente de entregar o que prometemos. Com relação a VS Labels, nós estamos em fase de treinamento de toda a nossa equipe técnica e, agregando ao nosso time técnico, alguns dos melhores profissionais de mercado, label, especialistas industriais, especialistas de acabamento, pessoas que têm experiência nessa área para melhorar o nosso time técnico. As primeiras instalações, todas elas, serão feitas pelos engenheiros especialistas dos fabricantes que ficarão aqui mais de um mês no Brasil, tudo investimento, tudo por nossa conta, investimento nosso do Grupo Viniu Sul para que a gente tenha a máxima expertise e, por último, todos os nossos equipamentos, nós iremos conceder aos nossos clientes usuários treinamentos operacionais avançados para que os nossos clientes tenham a máxima autonomia e menor dependência da nossa assistência técnica apesar de todo o nosso suporte. Legal, ou seja, você não tem toda a estrutura completa para dar suporte ao cliente, está certo? É isso. Tânia, se eu pudesse só usar uma frase, nós não podemos errar e nós não vamos errar. Perfeito. Bom, agora eu quero mudar um pouquinho a conversa e aproveitar o fato de vocês terem estado na Label Expo Europa em 2023, que aconteceu em meados de setembro lá em Bruxelas. Eu peço que você aponte a principal tendência que vocês viram lá. Talvez vocês tenham visto muitas, mas eu queria que você apontasse uma delas, a que mais chamou a atenção de vocês. Assim, Tânia, nós vimos muitas coisas, eu estive lá com o nosso CEO, Paulo Rubiner, nós vimos muitas novas tendências, algumas, como vocês sabem, ainda muito distantes da nossa realidade latino-americana, mas algumas muito próximas. Eu vou citar algumas, poucas, mas que eu acho que são daquelas tendências que vão chegar mais rápido aqui para nós. A primeira é fato. Todos os fabricantes, grandes fabricantes de equipamentos de impressão flexográfica convencionais, todos com soluções digitais. Todos eles têm, agora, soluções de impressão digital, demonstrando que, mesmo eles, que não davam tanto foco em impressão digital, já entenderam que não podem mais ficar fora deste mercado. Segundo, estes mesmos grandes fabricantes, entendendo as mudanças do mercado, as mudanças da forma de consumir e de produzir, precisando mudar seus equipamentos, criarem novos equipamentos menos configurados e com muito mais tecnologia, redução de tempo de setup, máquinas para poder seus usuários terem mais velocidade, menos perda de matéria-prima, competir melhor com o digital. E embelezamento, Tânia, só para fazer um pouquinho de trocadilho, embelezamento digital, pelo menos cinco, seis, sete soluções diferentes, contando, incluindo com a nossa The Spark da JetSci, para labels. Impressionante como esse próximo passo, esse próximo step para impressão digital também está em agregar valor com o enobrecimento digital. É fato. Então, essas tendências eu vejo que vão chegar, acho que já estão chegando, mas vão chegar muito rápido aqui para o nosso mercado. A gente até falou em episódio recente, esse é um hype do mercado. E dentro disso, seja o embelezamento, teve algo adicional que vocês viram, algo que está nos planos da Vínio Sul, de parcerias engatilhadas na feira, ou isso está atrás da cortina ainda, você não pode falar agora. Ou alguma coisa que você viu, mesmo que esteja distante da gente, você falou, tem coisas que estão distantes do mercado latino-americano, alguma coisa que te impressionou, você falou, nossa, gente, isso aqui, sabe aquele stand que o pessoal fica aglomerado ali, procurando, sabe, esticando o pescoço para enxergar, alguma coisa que te impressionou mesmo? Respondendo a vocês dois, o que nós devemos trazer ainda como novidade, é porque nós já estamos cheios de novidade, né, gente? Então, as nossas novidades precisam ser implantadas, então a gente já está com tanta novidade, então a gente precisa agora consolidá-las. Porém, tem alguns itens que a gente pretende trazer e não tem, tá, pessoal, não tem segredo com isso, tá? A gente pretende trazer, sim, alguns substratos diferentes, substratos que existem carência no mercado, procura, e carência, principalmente, pessoal, com pequenas quantidades, substratos que são difíceis de comprar no Brasil, que os importadores ou os fabricantes exigem quantidades mínimas em grandes volumes e que, devido à nossa capilaridade, devido à nossa expertise de importação e distribuição do Grupo Vinil Sul, nós podemos importar e vender em menores volumes. Então, a gente tem alguns produtos como em-mold label, como poliéster, como alguns materiais diferentes que a gente pretende trazer e ofertar diferenciais para o mercado label, sabe? E assim, Tânia, como alguma coisa, assim, muito, muito louca, assim, que a gente tenha visto, sinceramente, modéstia à parte, se tem alguma coisa de muito novo chegando, é a VS Labels. Esse cara, Jesus amado! Modéstia à parte, a gente entende, desculpa puxar o peixe para mim, viu? Eu ia te perguntar o que é que o mercado pode esperar da Vinil Sul em 2024, mas eu acho que você já falou tudo, não sei se você quer acrescentar alguma coisa, mas você já falou do... Eu vou falar como o Vinil Sul da VS Labels, eu acho que eu já falei o necessário, da VS Labels é implantar, consolidar, entregar o que a gente está prometendo, é isso que o mercado pode esperar, e apresentar efetivamente isso tudo. Para a Vinil Sul, pessoal, é muito trabalho, é o que o nosso CEO, que é a nossa diretoria, a Débora Rubner, o Hugo Aguiar, o nosso conselho gestor, o Vinícius Mello, cuidando lá do Centro-Oeste, todos os nossos líderes, gerentes de divisão, gerentes de negócio, toda a liderança, é muito trabalho, é continuar oferecendo o melhor serviço, os melhores equipamentos, e assim, pessoal, deixar um recado para o mercado, lá na Avenida Sul, a palavra crise não passa pela porta da frente, fica lá do lado de fora, para nós, só existe trabalho, trabalho e a satisfação do cliente. Muito bom, para fechar, Marcelo, eu vou dar uma aqui de influencer, que adora distribuir cupom, o que vocês podem oferecer para os ouvintes do Ondas, vamos pensar em um desconto é interessante, não vale aquele produto que está encostado que ninguém compra, eu sei que vocês podem oferecer um desconto bom para um produto que todo mundo precisa. Eu vou oferecer uma coisa aqui que eu não sei nem como é que vai ficar depois para eu resolver com o meu CEO, mas vou oferecer, pela fé. Nós temos uns sistemas, Hamilton e Tânia, de corte digital inteligente de dois fabricantes, um de menor porte e o outro de maior porte. São máquinas, são tipo plotter de recorte pessoal, só que é de bobina a bobina e que você tem desde duas, quatro ou oito cabeças de corte, só que faz todos os ajustes automáticos, tanto o ajuste da cabeça de corte como a troca de cada faca de corte. Então, é fantástico, maravilhoso, a gente está trazendo as primeiras máquinas, já vendemos todas, então estamos trazendo mais, então está fantástico. Essas máquinas têm um valor de mercado, um valor importante. Se cada cliente nos procurar, ouvinte do Onda Impressa, nos procurar, mandando o link, dizendo, eu ouvi vocês e eu quero saber a informação da nossa máquina e se ele comprar, ele ganha 5% de desconto. Opa! Já é uma entrada, já dá para dar uma entrada num carro, viu? Opa! Opa! 5% de desconto. 5% de desconto nesse equipamento. O link do Onda. Nesse equipamento. Sobretudo, ele é direcionado para que perfil de mercado? Só para a gente localizar. Para o perfil de mercado, label, para o pessoal que trabalha bobina, bobina e que precisa fazer trabalhos aí de pequenas e médias quantidades, falando para o convertedor, falando para o pessoal de bobina, bobina, rolo a rolo, para aquele cliente que precisa cortar aí até 250 metros lineares do mesmo arquivo ou de vários arquivos e tal. O pessoal que está ouvindo vai entender. Só que é todo digital, todo inteligente, não tem ajuste em nenhum manual. Se o pessoal consultar com a gente, vai ver que é diferente. Nossa, maravilha, Marcelo. Eu adorei, adorei. Gente, é isso aí. Marcelo, um super prazer receber você aqui. Foi ótimo. O bate-papo foi ótimo. Se eu trazer essa tua animação, essa vibração, foi muito bom. Gostei muito, muitíssimo. Obrigada. Milton, quer acrescentar algo? Só mandar um abração para o Marcelo. Você continua em Minas? Você continua em Belo Horizonte? Ou seja, mudou para São Paulo? Ainda continua, Milton, mas estou fazendo as malas. Estou fazendo as malas. BH é maravilhoso, mas enfim, você passando por aqui, tomamos um café, está certo? Repito o que vocês já falaram, eu já falei, adoro ver esse seu entusiasmo. Foi um imenso prazer ter você aqui, Marcelo. Um grande abraço. Abraço, Marcelo. Obrigado, Tânia. Obrigado, Milton. E um beijão para vocês.